Denner Barbosa tirou a invencibilidade do touro Red Clark e ele comentou como foi a montaria e falou sobre a sua campanha nessa temporada. Fiquem comigo até o final desse vídeo, é a partir de agora no Rodeio em Ação. Salve salve fãs do esporte rodeio, Thiago Arantes por aqui trazendo mais um conteúdo pra você. E hoje eu vou falar sobre o Denner Barbosa, o brasileiro que está lá nos Estados Unidos disputando o campeonato da PBR e vou mostrar a parada dele no Red Clark. Inclusive, ele gravou um vídeo, já já vocês irão ver. O Denner Barbosa é um cowboy brasileiro de Paulo de Faria, São Paulo. Hoje mora em Decatur, no Texas, 27 anos, completou agora recentemente, cowboy canhoto. Essa é a quinta temporada do Denner Barbosa competindo nos Estados Unidos, ele já faturou mais de 600 mil dólares na América. E em 2021, ele está na quinta posição do ranking mundial, está montando muito bem esse ano. E a história de Denner Barbosa é como a de muitos, começou montando nos bezerros, rodeia os amadores, até chegar no profissional. Inclusive, foi campeão da equipe Rosetta em 2012. Naquela época, pra você participar da PBR americana, você tinha que passar pela PBR Brasil. E foi por isso que o Denner começou a participar desse campeonato aqui no Brasil. Ganhou etapas como Jaguariúna, São José do Rio Pardo, Adamantina, Americana e Barretos. Onde foi campeão nacional de 2016 pela PBR Brasil. Olha o que ele sabe fazer! Ele quer ser campeão brasileiro! Vem com ele, Brasil! Esse título nacional de 2016 foi a escada direta pra ele participar da final do Velocity Tour em Las Vegas e também da final mundial. Ele tinha uma porcentagem muito grande de paradas aqui no Brasil e já chegou nos Estados Unidos e impondo respeito. No ano seguinte, em 2017, o Denner já estava disputando a temporada da PBR lá nos Estados Unidos. E a sua primeira vitória aconteceu numa etapa do Velocity Tour em Yuvald, no Texas. E a primeira vitória na Elite Principal também aconteceu em 2017, na etapa de Rally, na Carolina do Norte. Outra conquista na Elite Principal, na Unleash the Beast, foi em 2020, na etapa de Duluth. Ele montou Bulls Ice e fez 91 pontos. Estou muito feliz porque há dois anos atrás eu quebrei o pênis que eu rodei aqui. E a gente sempre tem que pensar pelo lado positivo das coisas. Talvez aquele não era o meu momento. E graças a Deus esse ano eu saí como campeão daqui. A carreira do Denner sempre foi acompanhada de muitas lesões. Não só lá na PBR, mas aqui no Brasil também. Ele sofreu muito com luchação no ombro. E nesse ano de 2020, em setembro, na etapa de Billings, ele quebrou o maxilar em três lugares. Fraturou o crânio também num touro chamado Swagger. Esse que vocês estão vendo na foto. E na semana passada, na etapa de Omaha, ele escolheu montar esse mesmo touro no round final. Mas aí, a conversa já foi diferente. E o Denner Barbosa escreveu um capítulo diferente no confronto com o Swagger. É legal ver isso porque pra montar em touros você tem que ser resiliente. Controlar a sua mente para agir positivamente. Nessa etapa de Omaha, ele fez algo inédito. Ele conseguiu ser o primeiro cowboy a parar no touro Red Clark. Um touro que já vinha com retrospecto de 16 cowboys eliminados. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre a invencibilidade desse touro. Eu até falava, ó, um canhoto vai bem nesse touro. Apesar que ele derrubou o Denner esse ano, lá no 1515, em Louisville. Veja como foi a montaria. 2.88 e o Red Clark ejetou o Denner pra fora. Apesar do Denner saber que ele vinha pra esquerda, a rapidez desse touro conseguiu colocar o corpo do Denner pra lateral. Como é que o corpo dele tá fora do risco do longo do touro. 45 pontos foi a nota do Red Clark. Até parece que o Denner olha e fala, é, na próxima eu te pego. E na etapa de Omaha, os dois se encontraram novamente. Denner Barbosa numa ótima fase. Red Clark com retrospecto de 16 cowboys eliminados. Muito comentado. E o Denner falou, agora eu já sei o que eu preciso fazer. E veja como foi a parada nesse touro. Oito segundos vencidos para a Denner Barbosa, que pica o pé no capacete e comemora. O primeiro cowboys a suportar e ouvir o toque dos oito segundos em cima desse touro. E ele comemora junto com os brasileiros, todo mundo cumprimentando ele. Eu acho que ali ele respirou aliviado. Falou, uff, olha lá. E foi uma briga durante a montaria inteira. Olha como é que o Denner já antecipa a roda dele, ó. Ele prega o antebraço na coxa, conduz o corpo pra dentro. As duas esporas do Denner escapando, o corpo dele vai pra frente. Ele brega no joelho, ó o joelho dele dobrado, calçando e empurrando o corpo pra trás. É, achou o segredo do bezerrão. E o Denner venceu a batalha do 15-15. Terminou a etapa em terceiro. Ele foi terceiro em Seal Falls, terceiro em Nampa, terceiro agora em Omaha. Vem de um retrospecto muito bom na carreira. E ele contou como fez pra parar no Red Clark e também comentou sobre a sua campanha nessa temporada. Confere aí. Fala, galera do canal do Thiago Garantz. Tô aqui hoje pra falar da minha montaria no 15-15, no touro Red Clark. Sem dúvida foi uma montaria muito importante aí na minha carreira. Era um touro que tava a 16 saídas já invicto, né. Era um touro bem comentado aqui na PBR. Eu já tinha montado ele uma vez, acho que umas três semanas atrás, mais ou menos. E ele me derrubou até fácil. Me jogou fora da roda. Eu não consegui nem entrar muito com ele na roda. Então dessa vez eu coloquei a corda um pouco mais pra baixo e tentei ficar do meio do touro com um pouco pra dentro da roda, né. Porque ele tem muita força e ele consegue colocar os pinhão muito fácil pra fora da roda. E deu tudo certo aí, graças a Deus. Consegui parar nele aí e quebrar esse tabu dele de 16 saídas. Isso é a minha carreira aqui, meu desempenho aqui esse ano. Tô muito feliz porque talvez seja o primeiro ano que eu tô montando 100%. Todos os anos que, desde quando eu cheguei aqui, né, que eu montei, foram lesões e lesões que aconteceram. Cirurgia, talvez teve anos que eu cheguei a fazer duas cirurgias num ano. Então, isso me atrapalhou muito, me prejudicou muito. Eu não conseguia ter uma constância nos eventos, de montar bem. Esse ano eu comecei o ano bem, muntei bem o começo do ano. Mas de umas 4, 5 etapas pra cá eu me destaquei mais. Comecei a parar em mais touros, com mais frequência. Tô aí me preparado pra chegar até o final do ano aí. Se Deus quiser, tá lutando por esse título mundial. Um abraço a todos. Realmente o Denner está montando muito bem nessa temporada. Ele conseguiu alinhar parte física, técnica e mental. Um cara com esses três elementos pode brigar por qualquer título mundial. E pra encerrar esse vídeo, eu vou deixar algumas montarias do Denner mostrando a boa fase dele na PBR. Um grande abraço a todos. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal.